E aí, Hub Friends! Como vocês estão? Sorriam, tá bom, pessoal? Sorriam, vocês estão no Hubcast, podcast mais hub da internet. E para quem não conhece, eu sou a Bia, Head de Social Media aqui na Hubtai, e eu estou conduzindo esse projeto maravilhoso que está em sua primeira temporada, e hoje, gente, para fechar com chave de ouro, a gente está aqui com o último episódio dessa temporada do Hubcast. Então, cara, que jornada maravilhosa. E só para contextualizar para quem não conhece ainda, também está pegando junto com a gente esse projeto, o Hubcast é um espaço onde a gente vai bater um super papo com o nosso time. Então, a cada episódio, você vai saber mais sobre as histórias, experiências e aventuras de vida da galera até se tornar um Hub Friend. E antes de começar, já segue a gente nas redes sociais e já se inscreve no nosso canal, porque de onde vem esse, tem muito mais. Comprou essa com a gente? Então, vem comigo mais uma vez, pela última vez dessa temporada, porque a gente, mais uma vez, não está fraco, tá bom, pessoal? Não está fraco, porque hoje temos a honra de receber aqui, a nossa analista de conteúdo, futura head de conteúdo, inclusive, e futura noiva. Eli, tudo bem com você, Eli? Tudo bem, Bia, com você. Tudo bem, tudo ótimo. Eli, para quem não te conhece ainda, fala um pouquinho sobre você para a gente, né? A gente tem Hub Friends novos, né, aqui. Aham, tá. Sou a Eliane, né? Tenho 22 anos, sou mojiana, nasci, cresci, moro aqui em Mojidas Cruzes. Em breve estou me mudando, estou indo para a Suzano, mas por enquanto estou aqui ainda. Estou aqui na Hubfy, tenho quase dois anos e é isso. E analista de conteúdo, futura head, né, Eli? Prédio. Boa, Eli. Eli, então, já começando, já que você já deu essa introdução aí, sobre a sua vida pessoal, agora, conta um pouquinho mais da sua vida pessoal mesmo, quem é a Eliane, o que ela gosta de fazer, ou quais são as paixões dela. Eu sei que você tem uma paixão bem peculiar, inclusive, que você canta na igreja, por exemplo. Como é que veio? Da onde veio essa paixão sua? Tá, eu gosto bastante de cantar. Assim, eu canto na igreja desde pequena, assim, desde uns cinco anos, sempre participei. Já participei de coral, coral de escola mesmo, né, tinha uma professora, ela era cantora lírica. Então, assim, foi algo que eu gostei bastante, me identifico desde pequena. Hoje, eu ainda canto na igreja, participo do grupo de louvor. Já fiz, assim, relacionado à música, já fiz aula. Fiz aula de violão, de teclado. Eu tinha muita vontade, assim, de cantar e tocar. Eu acho lindo quem canta e toca, mas não tenho esse dom. Minha habilidade motora não me dá esse privilégio. Então, eu tô, assim, só no canto mesmo. Aula de canto mesmo, eu nunca fiz, mas eu tive bastante contato com profissionais mesmo da área, né? Essa professora aqui, eu participei do coral. As pessoas que conduziam lá o grupo de louvor da igreja, que tinham formação também. Então, assim, algo que eu acho bem legal e que, futuramente, eu até penso em fazer alguma coisa mais profissional, sabe? Mas veio da sua família? Veio uma paixão de família ou você mesmo, sei lá, teve essa paixão? Sim, foi bem pessoal. Eu sou a única aqui em casa. Ah, e nunca pensou em fazer, tipo, faculdade, por exemplo, de música? De música, não. Eu já pensei em fazer fono. Na época que eu tava lá tentando fazer o Enem, né? Foi uma das opções, mas aí eu fiquei um pouco insegura. E aí, optei por não fazer, mas é algo, assim, que eu tenho em mente pro futuro. Se eu tiver a oportunidade de começar a faculdade de fono. Caraca, sério? Sério. Pra quem não sabe, qual a sua formação, Eli, hoje? Sou formada em marketing, me formei em 2018. E agora, em 2020, eu finalizei minha pós em marketing digital. Ah, e olha só, vai ser uma técnica de marketing e, futuramente, fonoaudióloga, quem sabe? É, quem sabe. Boa. E falando um pouquinho sobre sua família, Eli. Hoje, como eu falei, você é a nossa futura noiva, né? Esse é um sonho que você tinha, por exemplo? Sim, nossa, eu falo, assim, desde muito pequena eu falava que eu queria, assim, com 20, 25 anos, no máximo, estar casada. E já com filhos, né? Falando, assim, do meu noivo mesmo, a gente se conheceu na faculdade. E foi algo, assim, bem, bem inesperado, né? Eu não pretendia começar a namorar, principalmente na faculdade, que o foco era lá fazer o curso, né? Mas, assim, a gente se conheceu, a gente estudou o primeiro ano juntos, da faculdade, que o nosso curso tinha a mesma grade, né? E, assim, a gente nem se falava, nem oi, porque a sala era enorme, né? Tinha muita gente. E aí, no último ano da faculdade, assim, no último ano, no último mês, a gente começou a conversar. E, assim, em um mês, ele já estava aqui em casa, eu me pedi namoro com o meu pai. Uau! Foi um encontro de alma. Sim, foi algo, assim, que me pegou muito de surpresa. Eu nem tinha certeza se eu queria, mas eu falei, ah, vamos tentar, né? Estamos aqui, né? Sim, aí estamos aí desde 2017, a gente vai casar esse ano, né? Tem quatro, vai fazer quatro anos que a gente está junto, mas hoje eu moro com meus pais, né? E com a minha irmã, aqui em Moji. É, Mojiana, Mojiana raiz, né? Nasceu e cresceu em Moji. Sim, aí a gente vai casar em outubro, aí a partir de outubro a gente vai morar em Suzano. Gente, Suzano, boa, Eli, arrasou. E, bom, você contou um pouquinho para a gente sobre a sua faculdade, né? Como foi a escolha da sua faculdade, né? Eu vi que você tinha a opção de querer ser panodióloga, por exemplo, mas por que você optou, então, pelo marketing? Como foi esse processo para você? Tá. Eu fiz um curso técnico na ETEC, fiz administração, né? E aí, assim, foi o primeiro curso. Eu queria muito já começar a trabalhar desde os 15 anos. Eu falo, ai, preciso de um trabalho, quero ter mais dinheiro. Ai, eu decidi fazer esse cursinho, fiz a prova lá da ETEC, passei. E aí, foi o que eu mais me identifiquei dos que tinham lá como opção. Falei, vamos tentar, né? Comecei o curso, aí tinha matéria de marketing, que, assim, foi a que eu também mais gostei. Tinha marketing institucional. Eu também gostava bastante de finanças na época, mas marketing foi o que, assim, roubou meu coração. Tem um pouquinho de exatas, então, nesse DNA? Olha, tinha. Hoje não mais, viu? Antes eu me identificava bastante com contabilidade, até pensei ir para a área de RH. Mas depois, assim, com o tempo, quando eu estava lá no finalzinho já do curso que teve mais matérias do marketing, eu preferi, porque na época a gente teve uma feira de marketing, né? A gente apresentou um briefing. E, nossa, eu adorei fazer o evento, adorei participar do stand, fazer a apresentação. Eu falei, não, quero isso para a vida. Ai, que bom. E aí, você entrou em qual faculdade? Na UMC, aqui de Mogi, né? Eu fiz marketing mesmo. Na verdade, não foi um bacharel, foi um tecnólogo, né? Ele durou dois anos, foi bem rapidinho. Aí, depois, eu já emendei com a pós. Ai, que tudo. Então, foi muito rápido? Sim, foi bem rápido. Ai, que bom, maravilhosa. E o que você mais gostou no curso? O que te despertou, assim, nesse momento que você estava ali na faculdade? Uhum. Tá. Do curso, o primeiro ano, principalmente, era muita teoria, né? Tinha muita relação com administração, economia. No começo, eu estranhei um pouco, porque não era muito o que eu esperava. Eu imaginava que eu já ia entrar aprendendo sobre comunicação, organização de evento. Assim, eu fui muito com essa expectativa de que eu ia participar de eventos de marketing, que eu ia montar projetos. E, assim, o primeiro ano não foi isso. A gente aprendeu muito teoria da administração, economia. Mas aí, o segundo ano já foi um pouco mais prático. Mas a grade da faculdade era um pouquinho tradicional, né? Então, assim, a gente ficou bastante na teoria no último semestre que a gente fez algumas coisinhas para umas matérias mais práticas do marketing. Eu gostei, mas eu sentia falta de algo mais, sabe? E aí, foi quando eu quis fazer a pós do marketing digital para tentar me envolver um pouquinho mais com o digital, que era o que o mercado estava mais pedindo, né? Na época. E aí, eu já emendei. Continuei lá na OMC. Eles divulgavam lá mesmo que tinha esse curso. Gostei da grade também e entrei. Muito bom. E ele, eu, a gente conversou antes, né? E você fez Enem, né? Você entrou com bolsa lá, né? Na faculdade. Como é que foi esse processo de estudos para vocês? Você já tinha em mente, tipo, eu quero entrar numa faculdade com bolsa? Como é que foi essa questão da entrada? Sim. Eu fiz cursinho preparatório, né? Quando eu estava na E-Tech, foi em 2016 isso. Eu concluí no meio do ano de 2016. E em 2017, eu já queria entrar na faculdade. E aí, foi quando eu falei para minha mãe, ó. Eu quero entrar na faculdade, mas eu não quero que vocês paguem. Eu quero tentar uma bolsa. E aí, eu falei, ó. Poderiam pagar para mim o cursinho preparatório? Que aí, eu vou me dedicar bastante para conseguir uma bolsa. E aí, eu fiz seis meses, né? Do cursinho preparatório. Eu fazia aos sábados. Na época, assim, minha rotina era bem corrida. Eu fazia Kumon também, né? E estava no técnico. Ensino médio de noite. Era bem corrido. Como você dormia ali, pelo amor de Deus? Nossa, era muito corrido. Era o Kumon de manhã. Kumon de manhã. Técnico de tarde. Ensino médio de noite. E preparatório para nem aos sábados. Meu Deus do céu! E você conseguia conciliar isso numa boa? Ó, teve uma época que eu fiquei, assim, bem cansada, assim, mentalmente mesmo, né? Que foi quando eu decidi sair do Kumon. Para mim poder conciliar curso técnico, ensino médio e o preparatório. Que era aos sábados, das sete da manhã às sete da noite. E como eu moro aqui em Mogi, eu ia para São Paulo. Então, eu chegava, eu saia de casa às cinco horas da manhã, no sábado. E chegava às nove da noite. E aí, no domingo, eu só dormia. De tão cansada. Mas, aí eu decidi sair do Kumon, né? Porque realmente não estava dando para conciliar. E me dediquei, assim, cem por cento em estudar mesmo para o Enem. Então, o tempo que eu tinha de manhã, eu estudava para o Enem. Fazia lá as atividades da apostila que a gente tinha do curso. A gente tinha que fazer atividade todo dia. Depois ia para o técnico e para o ensino médio de noite, né? Que eu fazia de noite. E aí, fiquei seis meses nisso. Estudando para o Enem. Fiz a prova do Enem. Teve algumas áreas, assim, que eu não fui tão bem. Tipo, química, que não é algo que tanto me atraia. Tamo junto, tamo junto ali, meu Deus. Mas, aí, a redação foi o que me ajudou. Porque eu estudei bastante a redação. Eu lembro que eu tirei, acho que, 880 na redação. Ah, marca! Você foi ótima! Sim, me ajudou muito na nota final. E aí, eu consegui a bolsa. Eu tinha colocado, na verdade, como primeira opção, publicidade. E aí, como segunda opção, marketing. Só que a nota não deu. Estava muito alta, né? Porque a nota de corte é publicidade. E aí, eu consegui para marketing. Porque eu tinha colocado como segunda opção, né? E fui a única bolsista da sala. A única bolsista? Sim. Só tinha uma bolsa. 100% integral. Caraca, que legal ali! Crânio! Arrasou! E aí, fez, se dedicou ali na faculdade. E os estágios, Eli? Quando começou ali a sua jornada profissional, assim, de... Poxa, chegou a hora de estagiar. Aham. Tá. Olha, logo quando entrei na faculdade, eu, assim, eu estava só na faculdade, no primeiro semestre. Ele guarda isso, guarda esse ponto, porque vamos falar sobre isso no próximo bloco, que aí a galera que está aqui com a gente também vai esperar só um pouquinho para continuar ouvindo essa história de vida de Eliane Martins, tá bom? Tá bom. A gente já volta, pessoal. E aí, você? Sim, você mesmo! Tá afim de ser o mais novo ou a mais nova HubFriend? Então espia as nossas vagas na Gupy. Estamos com muitas oportunidades para você, desde estágio ou analista, viu? Ah, sem contar que todas as vagas são remotas. Então não importa onde você esteja, a Hubify é o lugar pra você. Acesse agora, www.hubify.gupy, e se inscreva por lá. Esperamos por você! Estamos de volta, pessoal. Estamos de volta aqui com a Eliane Martins, maravilhosa, contando sua história de vida aqui pra gente. E ela estava num ponto crucial para todo estudante universitário. O momento de iniciar a vida profissional, o momento do estágio. Elie, conta pra gente, como foi essa jornada pra você? Tá. Logo quando eu entrei na faculdade, eu, assim, a primeira coisa que eu fiz foi atualizar meu currículo, colocar lá minhas experiências que eu já tinha tido e que estava me graduando, né? Estava na graduação. E aí, assim, foi um período, assim, bem difícil porque, na época, não tinham muitas vagas pra área de marketing, principalmente estagiário. Até que tinha bastante vaga, mas pra pessoas mais experientes, né? Então, acho que é a dificuldade que todo mundo encontra no começo, né? De todo mundo pedir experiência. Estágio, né, ainda? Estágio com cinco anos de experiência. Exato. E aí, eu lembro que eu fiquei pelo menos uns dois meses tentando encaminhar currículo. Às vezes, eu recebia alguma resposta por e-mail, mas ninguém chamava pra entrevista. E aí, assim, eu queria muito já trabalhar. Eu estava só na faculdade, já tinha acabado a E-Tech, já tinha acabado os cursinhos. E eu estava, assim, muito à toa em casa. Eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa. Aí, eu entrei no telemarketing na época, né? Foi a minha primeira experiência. Não foi estágio, né? Mas, assim, experiência profissional mesmo em carteira assinada foi telemarketing. Fiquei lá por oito meses. Não vou dizer que foi uma experiência, assim, maravilhosa, né? Mas, assim, eu trouxe algumas coisas boas dessa experiência pra mim. E aí, assim... Foi muito agitado, Eli? Como é que era... Como é que foi, assim, desbravar o telemarketing? É um trabalho que ele... É muita pressão, né? Assim, é muito cobrado por metas. Às vezes, não tem pessoas que são, assim, muito éticas no ambiente de trabalho mesmo. O ambiente não é muito legal. Mas, assim, o que eu extraí de bom dessa experiência foi realmente algo pessoal. Eu sempre fui uma pessoa muito... muito mais introvertida, né? E também eu tinha muita dificuldade em, assim, me adaptar pra coisas novas. Então, assim, se surgisse alguma mudança na minha vida eu sempre tinha um medo, uma insegurança a mais. E lá era algo que, assim, tava sempre mudando. Eu sempre mudava a supervisora. Então, a gente tinha que mudar de área. Tinha que conhecer um produto novo. Atender uma carteira de clientes diferente. E aí, foi algo que eu aprendi a ser realmente flexível. A me adaptar melhor. E também a saber ouvir críticas. Porque lá, assim, a gente tinha bastante reuniões de feedback. Às vezes, não eram nem críticas tão construtivas. Mas eu aprendi a ser mais flexível mesmo. Mais resiliente. Não ser tão emotiva. Eu sempre fui muito emotiva. Qualquer coisa, eu chorava. Amo. Qual o signo, Elis? Só pra gente... Não condiz muito, né? Não condiz muito. É, mas tudo bem. Sem problema. Eu também sou uma aquariana que eu sou um pouco em fora da curva, Elis. Então, tamo junto. E aí, você, tipo... Então, tinha que lidar direto... Você fazia parte de cobrança? Isso. Lá, a gente fazia cobrança de faturas em atraso. Nossa. Então, pensa. Às vezes, tinham faturas que não eram nem reais, né? Não eram nem devidas. A gente tinha que cobrar o cliente. Então, levava patada de cliente. Ou então, também, até já sofria alguns assédios de pessoas mais sem noção mesmo, sabe? Ai, que péssimo. Mas foi, assim, uma experiência que a gente leva pra vida, assim, de coisas que... Ah, não vou mais fazer. Não é realmente algo que tem o meu perfil. E de coisas que foram boas e que eu tenho levado pra até hoje. É, a gente aprende, né? Com essas experiências. Acho que tudo que a gente faz, a gente leva algum aprendizado. Tudo, né? Então, eu com certeza acho que a experiência com lidar com o cliente sua foi ali testada ao máximo, né? Sim, sim. E aí, depois dos oito meses, então, você saiu. E aí, o que aconteceu ali na sua jornada profissional? É, na verdade, eu pedi demissão. Ah, muito boa. É, realmente, assim, pra minha saúde não tava fazendo muito bem. Eu decidi sair. E aí, voltei a mandar currículos pra estágio. Fiquei uns dois meses desempregada, só mandando currículo. E aí, eu consegui um estágio numa imobiliária daqui de Moji. Na época, eu entrei lá e, na verdade, não tinha uma área de marketing, né? Eu entrei como estagiária de marketing. Mas era uma imobiliária bem pequenininha. Tinha lá o dono e alguns corretores de imóveis. E aí, foi a minha primeira experiência na área do marketing em si. E, no começo, foi bem desafiador. Por quê? Eu não tinha experiência prática, né? Eu tinha experiência teórica, né? O conhecimento teórico. E eu tive que implementar muita coisa lá que não tinha. Então, assim, o marketing lá, na verdade, era fazer publicações pra divulgar os imóveis. Atualizar o site. E aí, eu fui criando processos pra algumas coisas. Por exemplo... Você não tinha, por exemplo, um gestor, uma gestora de marketing? Marketing era... Não. Não tinha esse setor na... Não tinha. O meu supervisor era um corretor de imóveis. E o marketing dele era publicar foto do imóvel no Facebook. Ah, entendi. E aí, você foi... Encarou o desafio. De, tipo, precisamos fazer alguma coisa aqui. Sim, exato. E, na época, eu ainda não... Eu tava na faculdade, né? A primeira graduação. Então, assim, o que eu aprendi na faculdade também não era nada muito relacionado com o digital, né? E lá, o trabalho era marketing digital. E aí, eu tive que realmente começar a estudar por mim mesma e pesquisando como funcionava pra poder fazer algo que pudesse trazer valor lá pra eles, né? E aí, por exemplo, eles trabalhavam lá com site, né? Facebook, Instagram. E aí, eu comecei a fazer o cadastro dos imóveis no CRM deles. Eles recebiam os leads via CRM, entrava em contato por WhatsApp, por e-mail. Fazia esse filtro, né? Que hoje, assim, é basicamente uma automação, né? De marketing. E também cuidava das redes sociais. Então, eu fazia os posts. Aí, eu comecei a criar padrões de peças criativas mesmo, né? De arte. Comecei a usar as cores do logo, que era algo que eles não usavam. E eu fui aprendendo na prática e fazendo. Foi uma experiência bem legal. E você foi o setor de marketing ali. Sim. Você foi a única pessoa do setor de marketing. E quais as outras mudanças que você fez? Você, então, fazia parte do CRM, conseguiu alinhar, fazia parte de redes sociais, mas teve algo mais que você passou a fazer também nesse sentido de marketing? Estagiário sempre é o severino, né? Eu faço tudo. Então, assim, além disso, eu ficava na recepção. Então, eu atendia todo mundo que chegava lá presencialmente. E atendia telefone, servia cafezinho, né? Não pode faltar o cafezinho do estagiário. Tinha também a parte jurídica, que na verdade a gente tinha um advogado lá, né? Que ele auxiliava na criação de contratos, mas não era ele que criava. Então, eu fazia a revisão desses contratos quando eles estavam prontos. Meu Deus do céu! Sim, mas é assim, a revisão mais ortográfica mesmo, né? Para ver se não tinha algum errinho. E eu cuidava do atendimento via WhatsApp. Então, todo mundo que tinha interesse no imóvel, mandava mensagem, eu respondia. E também os clientes já atuais, né? Quem tinha algum imóvel alugado na imobiliária, ou então tinha comprado algum imóvel, dava esse apoio lá, tirando dúvidas, mandando algum tipo de informação que fosse necessária. Então, você fazia muita coisa. Bastante coisa, em seis horas. Em seis horas. E aí, você foi até o final do estágio sozinha, ou depois agregaram uma pessoa para te ajudar? Como é que foi isso? Eu fiquei lá, o estágio, eu entrei, na verdade, basicamente no meio do ano, né? Eu já estava quase acabando a faculdade. Estava no último semestre, quando eu entrei. E aí, o estágio ia acabar no fim do ano, em dezembro. E foi quando eu falei que eu ia procurar uma oportunidade na área que eu fosse realmente efetivada, né? E aí, na época, o dono lá da imobiliária queria que eu continuasse para poder estruturar mais algumas coisas. E eu falei, ó, então eu vou precisar de ajuda de alguém, né? A gente precisa contratar mais alguma pessoa. Aí foi quando eles decidiram contratar alguém para cuidar da parte financeira, que às vezes eu dava uma ajuda também, e da recepção, para eu poder sair disso e focar mais na parte do marketing mesmo. Aí foi quando eles contrataram mais uma estagiária, que ficava lá cuidando dos contratos, do pagamento de aluguel. Ah, eu cuidava disso também. Dos pagamentos de aluguéis. E tudo, ele faz tudo. E tudo, faz tudo. E aí, ela entrou, e eu fiquei mais focada só no marketing mesmo, cuidando das redes sociais do site. E aí, como o meu estágio estava acabando, em dezembro, o contrato encerrou, né? E aí, o dono lá da imobiliária pediu para mim continuar. Como eu não tinha nenhuma oportunidade ainda para ir, eu continuei lá. Ele aumentou um pouquinho a minha carga horária, né? E também deu uma ajudinha a mais lá no salário. E eu continuei, fiquei lá por mais seis meses. Aí depois ele contratou mais uma pessoa para ficar junto comigo no marketing. E a gente começou a fazer... Não era nada tão estratégico, mas já era início, a gente começou a impulsionar publicações no Facebook, no Instagram, que era algo que eles não faziam. E aí, essa nova estagiária que entrou me ajudava nisso também. E aí, vocês, então, construíram uma área do marketing na imobiliária, do zero. Porque antes não tinha padrões, não tinha, por exemplo, até nas artes, não tinha uma padronização. Vocês criaram tudo isso do zero. Sim, e aí? Pode falar. E aí, até quando eu saí agora, eu acompanho o Instagram deles ainda, continuo usando o padrãozinho que a gente criou. Então, é algo assim que foi bem legal. Foi seu case de sucesso, né, Elie? Sim. Foi seu case de sucesso. E foi daí que surgiu o seu interesse pelo marketing digital, Elie? Com essa experiência mais direta? Sim. E especificamente o conteúdo em si, né? Na verdade, na época, eu não conhecia a área do marketing de conteúdo, né? Mas foi algo que eu sempre gostei de fazer, de escrever mesmo. Por exemplo, no site, eu tinha que fazer o cadastro dos imóveis. Então, eu padronizei lá todas as copies dos imóveis, com a descrição dos imóveis. Tinha um padrãozinho de publicação das redes sociais para legenda também. E eu gostava bastante dessa parte com relação ao atendimento. Eu lembro que eu criei alguns documentos para os clientes mesmo. Então, checklist de documentos para quem quer comprar um imóvel, checklist para quem quer alugar um imóvel. Fui desenvolvendo essas coisas. E eu gostava muito, muito de fazer. E fui pegando gosto mesmo, pesquisando, entendendo como funcionava. E foi quando eu quis fazer a pós de marketing digital em específico, né? Para poder entender como que funcionava de forma mais profissional, né? Não dependendo tanto da internet, que era o que eu usava. O YouTube era meu melhor amigo. E aí, isso te incentivou, então, a fazer a pós em marketing digital? E te incentivou a procurar uma oportunidade, uma nova oportunidade no marketing digital? Você falou, hum, eu acho que é isso que eu quero trabalhar. Talvez uma oportunidade nisso também? Quando eu entrei na pós, eu já estava em mente que eu queria realmente uma oportunidade mais direcionada para alguma área do marketing digital, né? E lá na imobiliária, o proprietário já estava bem ciente disso, né? Ele sabia que meu objetivo era realmente aprender e ir para algum lugar que eu pudesse crescer profissionalmente. E aí, foi quando, assim, comecei a ter as matérias que eu me identificava também na pós. Tinha a matéria de margem de conteúdo. A professora, assim, era maravilhosa. Eu fazia várias perguntas para ela. E aí, surgiu a vaga da Huckfine. Eu vi lá uma divulgação deles e me inscrevi. Mas eu estava me inscrevendo já em tanta vaga que eu nem botei tanta fé, sabe? Você ainda estava na imobiliária nessa época? Estava, estava. E procurando uma nova oportunidade. Sim, estava me cadastrando em todas as vagas que apareciam, eu me cadastrava. Ai, eu amo esse conceito. Então, aí você achou a Huckfine ali, se inscreveu na Huckfine. Como foi, então, o seu conhecimento, seu aprofundamento com a Huckfine? Tá. Na faculdade, o Oscar foi meu professor, né? Eu lembro que... Na pós, né? Sim. Eu lembro que, nas aulas dele, ele tinha comentado que trabalhava na Huckfine. Mas quando eu me inscrevi, eu nem lembrei disso, né? E aí, passou acho que umas duas semanas que eu tinha me inscrito lá na página da vaga. Tinha feito o teste, tinha uma provinha. E aí, uma, duas semanas depois, o Oscar mandou uma mensagem falando que se eu queria fazer uma entrevista. E eu falei, nossa, é verdade, ele foi o professor. E aí, eu fui, fiz a entrevista. Fiz a entrevista, foram duas etapas, né? Uma com o Oscar, outra com o Fábio. Aí, deu tudo certo. Entrei. Deu um pouquinho de medo ou não? Deu um pouquinho, sim. Principalmente pelo ambiente. Porque os dois locais que eu trabalhei, assim, o telemarketing não era algo tão formal. Mas a imobiliária era um ambiente muito formal. Eu trabalhava só com homens. Então, assim, tinha momentos que eu me sentia um pouco mais reprimida. Ou então, assim, até vestimenta mesmo, sabe? Eu tinha que ir muito formal. E de terninho, calça flare. E aí, eu lembro que eu fui fazer a entrevista. Eu cheguei na Pai pra fazer a entrevista. Tava todo mundo trabalhando. Tinha gente comendo enquanto trabalhava. A televisão tava ligada. Aí, eu falei, gente. E eu fui toda formal pra entrevista de social. Ai, que linda. Foi, assim, é... Foi meio que um choque. Falei, meu Deus. Será que é isso mesmo? Mas aí, passei. E tem sido, assim, a melhor experiência que eu tive até agora. Profissionalmente. Tanto com relação ao que eu tenho aprendido. Me desenvolvi muito, muito mesmo, assim, se eu olhar pra trás, assim, de quando eu entrei. Há quase dois anos atrás. E olhar pra agora. Não sou a mesma pessoa. E, assim, não falando só tanto do profissional, né? Do pessoal mesmo. Da parte mais comportamental. Influenciou totalmente. O ambiente é totalmente diferente. É muito saudável. A gente realmente cresce aqui em questão de conhecimento e comportamento mesmo. Com certeza. E aí, Eli, a gente vai retomar esse ponto. Essa sua curva de aprendizagem aqui na Hub. Contar as suas experiências, as suas aventuras. Porque eu sei que em dois anos a HubPay mudou bastante, né? Mas é daqui a pouquinho que a gente vai falar sobre isso. Porque a gente vai fazer um intervalinho e a gente já volta. Tá gostando do HubCast? Quer curtir mais conteúdo legal sobre o marketing digital e sobre o nosso time? Então vem seguir a gente nas redes sociais. É só procurar por arrobaagencia.hubify, se divertir e se informar com tudo que postamos por lá. Eu garanto. Não vai se arrepender, hein? Voltamos. Estamos de volta aqui com a Eli. Contando sua experiência aqui. Sua aventura de vida aqui pra gente. E a gente chegou num ponto crucial. A vinda da Eli pra HubPay. Eli, você entrou numa vaga de estágio de conteúdo mesmo. E aí, qual foi o cenário, assim, quando você começou esse estágio na HubPay? Tá, na verdade, eu me inscrevi pra vaga de estágio, mas eu já tava formada, né? Então não poderia ser estagiária. E aí, como é que foi? E aí eu entrei como auxiliar. Não existia essa vaga da HubPay na época. Foi criada porque eu não podia entrar como estagiária. E aí eu entrei como auxiliar, né? Logo quando eu entrei, o time de conteúdo tava bem pequenininho. A agência também era bem menor do que é hoje, né? Tinha pouquíssimos funcionários. Era eu, mais a Isa e a Jéssica na época, né? E, assim, de lá pra agora mudou bastante coisa, né? Mas, assim, desde o começo foi uma experiência... É uma experiência, tem sido uma experiência bem saudável. Mas, assim, o que eu posso falar de início, né? Como que foi essa trajetória de início? Logo no começo, não tinha experiência prática, assim como no outro estágio, no margem de conteúdo. E aí eu lembro que eu peguei o meu primeiro cliente. Ele tinha um escopo bem grande de marketing. Ele publicava 60 conteúdos por mês. 60! 60 artigos, 60 mapeamentos. Quer dizer, um mapeamento, mas 60 direcionamentos de mapeamento. Por mês, sim. E esse foi logo o seu primeiro cliente, né? Meu primeiro cliente, sim. E eu fui, na verdade, contratada pra ficar meio que full time com esse cliente, responsável meio que 100% pela estratégia dele. Então, foi algo que me deu um pouco de medo no começo, né? Um friozinho no coração. Mas, assim, foi meu primeiro cliente. Foi o que me fez aprender tudo muito mais rápido do que o normal, sabe? Porque eu precisava mesmo entender o que eu estava fazendo pra não cometer erros e prejudicar a estratégia que já estava em andamento, sabe? Mas eu tive muito apoio, tanto, assim, na questão de cursos que a Hubfy oferece pra gente, né? Então, foi o que me ajudou muito. Logo que eu entrei, eu já tentei fazer ao máximo a maioria dos cursos pra eu poder dar conta do que eu tinha que entregar, né? E também contei muito com a ajuda da Isa. Mas, assim, esse projeto em específico, ao longo do tempo, assim, se tornou meu showdown. Meu cliente preferido. Porque, assim, além do projeto ser desafiador por conta do escopo, que era enorme, o cliente em si, o produto que ele vendia também era um pouquinho difícil, era da área de finanças, né? Uau! Ter sempre conteúdo de finanças. Sim, mas, assim, eram finanças internacionais, então a gente conseguia abordar alguns temas um pouquinho mais leves. Então, a gente falava de viagem, intercâmbio. Era bem gostoso por esse motivo, mas o cliente também era muito compreensível, era muito parceiro da gente. Então, tipo, ele sugeria. Às vezes, algo que não fazia tanto sentido, ele mostrava. Então, assim, foi algo que foi muito em parceria mesmo. E desde o começo caminhou muito bem, porque eu tinha apoio aqui internamente, também tinha o apoio do cliente, que entendia que era aquele período realmente de aprendizado, né? E aí, deu muito certo. Eu lembro que a gente até fez um case para esse cliente depois de um tempo, porque a estratégia dele cresceu bastante. E foi algo que eu fiquei, assim, muito feliz, porque foi o meu primeiro cliente, né? Assim, não tinha tanta experiência, mas o que eu aprendi, consegui colocar em prática e funcionou. Você lidava diretamente com ele, Eli? Sim. Esse cliente, ele não tinha contratado outras áreas da Hubify, né? No caso, mídia, automação. Ele só tinha conteúdo contratado. Então, eu cuidava da parte estratégica e do atendimento. Então, eu conversava com ele por e-mail, fazia apresentação via Meet. Então, o contato era 100%. E você encarou isso numa boa? Ou você sentiu um pouquinho de insegurança de falar diretamente com o cliente? Como é que foi essa situação para você? É, eu sempre fui muito, muito insegura, né? Principalmente quando eu tinha que falar, fazer apresentações. Logo no começo, quando eu tinha que apresentar, por exemplo, uma pia mentua, eu tinha muito medo do cliente vir com alguma pergunta que eu não soubesse responder. E aí, mas assim, foi uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, é antecipar realmente as dúvidas, né? Se eu estou fazendo, sei lá, fiz um mapeamento, eu sei que eu vou apresentar. E muito provavelmente, alguma coisa que eu coloquei lá nesse mapeamento, o cliente possa ter alguma dúvida, eu já tentava meio que antecipar. Eu falei, ah, será que ele vai ter uma dúvida sobre isso? Aí eu dava uma estudadinha antes. Ou então, com relação mesmo à estratégia, né? Se a gente é a gente que está montando estratégia, a gente sabe que está certo, a gente tem um argumento para isso, né? Então, assim, os dados também, pesquisas, foram que me ajudaram demais a realmente argumentar, mostrar o valor do nosso trabalho e fazer com que a gente ficasse satisfeito. Ah, então isso, estudar antes, te ajudou nessa segurança para falar com o cliente. Inclusive, gente, anotem, olha a dica, fica a dica da Eli aqui. E se você considera que foi um fator, assim, importante para você tomar, assim, falar, cara, se ele fizer alguma coisa, se ele perguntar alguma coisa, eu sei responder, eu posso responder, e responder, assim, para ele? Sim, entra bastante a questão da segurança, né? De você ter certeza do que você está falando que realmente faz sentido, né? Então, vai impactar, consequentemente, no seu conhecimento, no que você sabe. Mas também, entra a questão de realmente a gente estar seguro de si mesmo, né? De saber, assim, eu sei o que eu estou falando, está certo. É normal a gente ter um nervosismo, dar uma gaguejada, ficar um pouquinho trêmulo, mas, assim, a gente tendo o conhecimento e sabendo passar, mostrar para o cliente que aquilo vai dar resultado, que a gente não está argumentando só porque a gente quer que faça da forma que a gente estruturou aquela estratégia, mas porque realmente vai trazer resultado, dá tudo certo. Ai, que bom, Eli. E aí, foi de auxiliar para assistente, certo? Depois analista e agora está ali como futura rede de conteúdo. O que esse cargo de liderança, Eli, significa para você hoje? Olha, assim, logo que eu entrei na Hubify, eu via que, assim, as pessoas cresciam muito rápido aqui, né? logo quando eu entrei eu vi que tinha estagiários que logo eram efetivados ou então assumiam mesmo cargos de gestão e aí eu lembro que eu até pensava comigo mesmo, não, se me oferecerem uma proposta dessa futuramente, não vou aceitar, não é o meu perfil. Ai, meu Deus. Mas aí, ao longo do tempo, assim, a gente vai entendendo que realmente faz sentido que o trabalho que a gente está fazendo de alguma forma está impactando mais alguém, está trazendo, agregando algum valor, né? Logo que, quando a Isa veio me falar sobre isso, sobre essa oportunidade, eu tive a insegurança de novo, né? Porque, assim, lidar com pessoas, né? É algo, assim, muito específico e bem desafiador porque a gente lida tanto com a questão mais profissional, né? Quanto com a questão mais pessoal. Então, foi algo que eu me senti bastante insegura por ter que lidar mesmo com essa questão mais pessoal de, talvez, alguém que não esteja tão bem, eu saber direcionar, lidar mais com essa questão de saúde mental, principalmente agora nessa época de pandemia, né? E aí, foi algo que eu fiquei muito insegura, mas que tem dado muito certo. Aqui, a gente preza bastante pela questão da humanização das coisas, né? De realmente enxergar as pessoas como pessoas, de que não são só números, não é só lá um funcionário e algo que a Hubify não só tem dentro da cultura, não é só fachada, né? O que acontece em muitas empresas, é algo que realmente é praticado e isso me conforta, eu vejo que me conforta como nessa posição de liderança agora, né? E também conforta todos os funcionários, todos os colaboradores que a gente sabe que realmente a liderança, a gestão da Hubify, ela tem essa preocupação e também tem apoio total da RH, da Isa, que está como nossa líder também, né? Tem dado muito certo, eu fiquei com bastante dificuldade no começo, mas eu estou amando essa experiência, está sendo muito agregador para mim também, profissionalmente e também para a questão mais pessoal, eu tenho me visto também me desenvolvendo em algumas áreas que antes eu não me via na função, né? Na frente de um grupo de pessoas, fazendo reuniões de feedback, que era algo que eu via que era eu que precisava, eu que precisava de feedback, eu não precisava dar feedback para as pessoas porque eu sempre fui muito insegura, mas eu estou tendo mais essa segurança, me desenvolvi muito, muito nessa área se eu for olhar para antigamente e tem dado muito certo. Eu tenho certeza que o nosso valor, que é a liderança positiva, ele está muito em você e é uma coisa que a gente preza muito também, né? de sermos líderes positivos, de ajudar o próximo, tanto no lado profissional, pessoal, que você demonstrou, falou muito bem sobre. Tenho certeza que você vai arrasar, ele é maravilhosa, mas muito bom, ele agora a gente está encaminhando para o finalzinho do nosso Hubcast e aí eu tenho uma pergunta, na verdade, duas perguntas mais legais, mais gerais, mais filosóficas para você e pode, assim, falar de coração, tá bom? Primeiro, o que te dá mais satisfação no seu trabalho hoje? Olha, eu acho que é o relacionamento com as pessoas, em primeiro lugar. A gente tem um ambiente muito saudável aqui dentro, então, assim, o nosso dia a dia é muito corrido, eu acho que se não fosse dessa forma, as coisas seriam muito diferentes, principalmente agora que a gente está 100% dentro de casa, a gente já tem as dificuldades familiares, que é normal, né, todo mundo ter, mas, assim, contar com o apoio das pessoas, saber que a gente realmente é um time, que a gente vai ter alguém ali precisar desabafar, falar de alguma coisa que nem tem tanta relação com o trabalho, a gente pode contar, isso tem sido, assim, fundamental e é o que tem me motivado bastante nesse período. Ai, maravilhosa, é muito bom, né, na toa que a gente não é, é mais que amigos, nós somos hub friends. Hub friends. E outra pergunta, Eli, para a gente, né, finalizar essas perguntas mais filosóficas, quais são os seus sonhos daqui para frente? E pode ser tanto sonhos profissionais quanto sonhos pessoais? Tá, pessoalmente, assim, falando, um dos meus sonhos era casar, né, então esse ano vai acontecer, mas, fora isso, assim, eu tenho muita vontade de futuramente construir mesmo uma família, sempre falei que eu queria, quero ter filhos novas, né, então, assim, para daqui uns dois, três anos, eu tenho isso no meu coração, de realmente construir uma família, e profissionalmente falando, algo que eu tenho, assim, muita vontade é de tentar fazer algo que não vai agregar só para as empresas, mas para as pessoas, algo mais direcionado para a questão social, assim, é uma coisa que eu também sempre gostei de participar, na igreja que eu frequento, a gente sempre participou de muitos projetos, e eu sempre tentei pensar numa forma de relacionar, sabe, o profissional com essa parte do social, tentar encontrar uma forma de trabalhar algum projeto, é algo que eu tenho em mente, assim, para futuramente. Maravilhosa. E Eli, agora, finalmente, chegando mais um pouquinho para o final da nossa Hubcast, a gente tem um joguinho que é um bate-bola, inclusive, reforço mais uma vez, Hubfriends, nós ainda não temos um nome para esse quadro, então nos ajude você aí de casa a criar um nome para esse quadro, por enquanto é bate-bola mesmo. E aí, eu vou te falar três coisinhas e você vai me dar três referências, tá bom, Eli? do que você mais gostar, enfim, tá bom? Vou deixar esse bate-bola. Um livro, Eli? Tá, um livro. Olha, atualmente, tem um bom tempo que eu não leio um livro, pode ser blog, sei lá, portal? Pode, fica à vontade. Tá, para a área profissional, tá? Blog da Roque, para quem gosta do marketing de conteúdo, né, está dentro dessa área, tem muito conteúdo bom, tá todo dia sendo atualizado. O blog da SEMRush também, eu tô sempre acompanhando, principalmente para a questão de SEO, que tá sempre se atualizando, né, e o blog da Moss, ele é em inglês, mas, assim, tem muito conteúdo legal, principalmente quando vem do exterior, né, a gente realmente tem coisas novas que a gente ainda não tá sendo abordado no Brasil e que ajuda muito, muito no dia a dia. Olha, gente, na falta de um foram três, entendeu? Três vídeos de blogs muito legais para a sua leitura, anotem aí, pessoal. E um filme, Eli? Filme? Pode ser série? Pode. Eu sou do clã série. Pode sim, Eli, pode ser série. Eu tô assistindo agora a série de Zizãs, não sei se você já ouviu falar, Bia, mas é maravilhosa, é uma série que, assim, ela fala da vida de uma família e aí vai passando lá, a narrativa dela é passado, presente e futuro. E, assim, é uma série muito boa, ela fala de questões tanto sociais, né, da sociedade mesmo, então a questão mais de preconceitos e também da questão mais pessoal, de como você ser uma pessoa boa, como isso vai impactar a vida das pessoas. Assim, eu choro todo episódio, acho que é uma série que todo mundo, todo mundo deveria assistir porque ela é maravilhosa. Muito bom. E agora, uma música, música da sua vida. Ai, meu Deus, que difícil. Música da minha vida. Isso. Gente, olha, eu vou puxar uma sardinha pro meu noivo. Ah, por favor. Tá bom, pode soltar, pode soltar. assim, eu sempre gostei muito de música, mas eu não me apego muito a um estilo, sabe, eu sou bem eclética. Eu ouço de tudo, mas ele ama, ama John Mayer, que é um blues, né, uma coisinha mais romântica e a gente fala que, a gente vai até colocar essa música no nosso casamento, é a Kso, eu gosto muito dessa música. Ai, que maravilhosa. mais uma referência super legal. Ele, de coração, eu queria muito te agradecer pela sua participação aqui com a gente, pelo nosso último hubcast da temporada, né? Eu tenho certeza absoluta que a sua história vai inspirar muitas pessoas, a gente já deixou aqui várias dicas com a sua trajetória de vida, tá bom? E aí, você quer deixar um último recadinho aqui para quem está nos escutando, nos vendo? Eu queria agradecer primeiramente o convite, foi bem legal, gostei bastante de participar. E para quem está assistindo, continue acompanhando, muito provavelmente a gente vai ter próximas gravações e com certeza vai ser muito agregador porque a gente só tem gente incrível aqui na Hubfy que realmente tem muita coisa legal para compartilhar. Ai, maravilhosa. E assim, pessoal, terminamos o nosso último Hubcast da temporada, o podcast mais hub da internet. Obrigada pela companhia e pelo compartilhamento. Até a próxima, pessoal.